A preparação para o jogo começou cedo. Logo pela manhã, os torcedores já se reuniam para ir acompanhar o Atlético na cidade de Curitiba, no Paraná. Seis ônibus saíram da cidade de Tubarão com destino à Arena da Baixada. Cerca de 300 torcedores devem acompanhar a partida. E eles nem se importam com esses 423 quilômetros de estrada que precisam percorrer. Para quem é apaixonado por um clube, qualquer coisa fica válida. O Tubarão já é história. Vamos enfrentar o Atlético Paranaense lá. Claro que é um time forte, time de Série A, time brasileirão e tudo mais. Mas eu acredito que o Tubarão tem a possibilidade de ganhar lá, tenho certeza. Vale a pena, com certeza. O Tubarão é Tubarão, não adianta. Essa é a primeira vez que o Atlético Tubarão está disputando uma Copa do Brasil. E nessa segunda fase o Peixe precisa de uma vitória. E o torcedor que está indo acompanhar está na expectativa de voltar para casa com uma classificação na bagagem. E eles até já arriscam um palpite para esse resultado. Olha, eu acredito que vai para os pênaltis. 0x0 ou 1x1. A gente sabe que é um jogo difícil, né? O Atlético Paranaense é um time muito superior ao Tubarão, mas o Tubarão vem firme. Eu estou achando que vai ser um empate e a gente vai levar no pênalti. O Atlético Tubarão enfrenta o time do Atlético Paranaense às 7h30 da noite na Arena da Baixada. Se o Peixe conseguir uma vitória, ele consegue a classificação. Na segunda chave jogam o Ceará e Londrina. Os vencedores das duas partidas se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil.